Oi Anara! Pessoal, vamos dar início então à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos discutir sobre a existência ou não de vida fora da Terra. Essa é uma pergunta que nós nos fazemos há muito tempo e a resposta não é tão simples assim de obter. Os astrônomos têm feito diversas observações usando telescópios e até mesmo expedições não tripuladas por meio de sondas para tentar descobrir evidências de vida fora da Terra. Um dos lugares que a gente tem mais curiosidade e mais acesso é Marte. Então, frequentemente são enviadas sondas em direção a esse planeta para que a gente possa recolher mais detalhes sobre a atmosfera e sobre a composição química da superfície de Marte. Apesar de Marte não ser o planeta mais próximo da Terra, o planeta mais próximo da Terra é Vênus. Só que Vênus definitivamente não apresenta condições de vida, de abrigar vida. Isso por conta do grande efeito estufa nesse planeta, que chega a deixar as temperaturas de lá em uma média de 500 graus Celsius. Então, não tem nem sentido se procurar por vida em um lugar tão quente quanto Vênus. Então, as pesquisas sobre vida, sobre a existência de vida aqui no Sistema Solar, são feitas majoritariamente em Marte. Por exemplo, em 1964, foi o primeiro voo de uma sonda espacial em direção a Marte. Essa sonda buscava por biomarcadores. O que são esses biomarcadores? Biomarcadores são indicativos de que há vida em algum lugar. Eles procuram características que indicam para a gente que existem seres vivos, bactérias, e também procuram por condições que possam abrigar a vida. Essas condições são medidas, por exemplo, pela composição da atmosfera do planeta, pela gravidade do planeta, pela distância que esse planeta se encontra em relação à sua estrela, e também a temperatura média global do planeta, a composição química da atmosfera e tudo mais. Aí vocês devem se perguntar, poxa, mas como é que eles conseguem descobrir se 500 graus é muito alto, é mais alto que um forno de açapão? Como é que a gente consegue saber qual é a composição atmosférica? Isso é feito de uma forma muito delicada. Eles utilizam um processo chamado de espectroscopia. Quando um planeta que tem a atmosfera passa em frente a uma estrela, se nós tivermos sorte de captar esse momento, a luz que passa pela atmosfera e chega até o telescópio é analisada. Ela é separada em vários comprimentos de onda. E alguns comprimentos de onda são característicos de certas moléculas. Algumas moléculas absorvem e outras refletem esses comprimentos de onda. Com isso, a gente consegue saber exatamente o que tem lá. E para abrigar vida, a gente entende que é necessário haver algumas moléculas. Por exemplo, vapor de água, dióxido de carbono. Então é feita essa busca. Além disso, a gente também entende que para que o planeta consiga ter vida, é necessário que ele esteja passando por um efeito estufa, igual aqui na Terra. Então deve haver a presença de gases estufa. Caso contrário, o planeta é muito frio e não pode abrigar vida. Então são coisas que são indicativos de que pode haver vida em algum planeta. Aqui no nosso sistema solar, a gente sabe que Marte seria um bom candidato para a presença de vida. Agora, outros planetas gigantes, por exemplo, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certamente não podem abrigar vida, uma vez que eles são planetas gasosos e as condições lá são extremamente críticas, temperaturas extremamente elevadas, gravidades muito altas. Então lá a gente não conseguiria observar a vida. A pergunta aqui está sendo hoje a live sobre qual tema. Nós estamos falando sobre vida fora da Terra. Será que existe? Então eu estou falando sobre as condições e como é que a gente observa isso. A gente não pode, a gente não consegue achar vida nesses planetas que eu citei. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, que são os gigantes gasosos. Tampouco em planetas que são telúricos, sólidos, como Mercúrio e Vênus. Por quê? Apesar de sólidos, eles são planetas extremamente quentes. No caso de Mercúrio, a situação é ainda mais dramática. Além de ser extremamente quente na face em que ele é iluminado pelo Sol, a revolução completa dele deixa a face completamente escura. Como ele não tem atmosfera, a temperatura varia de algumas centenas de graus para centenas de graus negativos. Então ele vai de 400 a menos 100 e poucos graus em poucas horas. Então lá definitivamente não é possível. Em Vênus a gente já discutiu, temperaturas altíssimas não tem como abrigar a vida. Então quem são os candidatos a abrigar a vida aqui no Sistema Solar? Marte e as luas desses gigantes gasosos. Principalmente as luas de Júpiter e de Saturno. Existem luas nesses planetas que têm condições parecidas com as condições da Terra. E os astrônomos se concentram no estudo dessas luas. Um exemplo, por exemplo, seria Encélados, que é uma das luas de Júpiter. Lá a gente tem a presença de água no estado sólido. Existem mares subterrâneos lá, gigantescos. E os astronautas preveem que possa haver água líquida, no estado líquido lá, por conta da grande atração gravitacional que Júpiter produz sobre esse planeta. Por exemplo, a movimentação da Lua em torno da Terra não faz com que se formem as marés? A gente não tem a formação das marés? A água é deslocada? Então, Júpiter tem uma gravidade muito maior que a da Terra. Quando ele está próximo dessa lua dele, que é Encélados, ele consegue mover massas de água no estado sólido. E o atrito entre essas massas de água faz com que elas derretam e produzam mares líquidos subterrâneos. Então é possível que haja vida lá dentro. Em 2005, também, a passagem da sonda Cassini conseguiu registrar jatos de vapor de água saindo dos polos da Lua em Célados, numa taxa de mais ou menos 250 kg por segundo. Então isso indica que há temperatura em um estado muito elevado lá. Então existem missões futuras que querem coletar esse material e trazer de volta para a Terra, coisa que a gente nunca conseguiu fazer. Bom, os esforços dos cientistas são muito grandes e eles não se limitam somente a estudar o Sistema Solar. Mais ou menos em 1995, em 1995, foi descoberto o primeiro exoplaneta. Exoplanetas são, como diz o nome, planetas externos, fora do nosso Sistema Solar. Desde 1905 para cá, nós já descobrimos e já catalogamos 4.164 planetas fora da Terra. Por que é tão difícil catalogar um planeta? Por que é tão difícil observar um planeta? Porque os planetas não emitem luz própria. Para você enxergar eles, existem métodos e todos eles são extremamente complexos. O método mais simples, mais de 70% dos planetas externos são detectados assim, é quando o planeta passa em frente ao brilho da sua estrela. E aí a gente consegue detectar uma diminuição muito pequena desse brilho. Essa diminuição fornece para a gente uma dica de que tem algo passando lá na frente. Os astrônomos, os astrofísicos, focalizam os telescópios naquela direção e conseguem determinar o período orbital, a distância e, com sorte, também conseguem descobrir qual é a composição da atmosfera, analisando a luz que é refratada pelos gases que estão em volta daquele planeta. Desses exoplanetas, apenas 164, de todos esses 4.000, apenas 164 tem uma composição, tem uma característica parecida com a da Terra. Dos 4.000 e tanto, apenas 164. Esses planetas, eles apresentam atmosfera, alguns são chamados de superterras, porque eles são muito grandes, maiores que a Terra, e alguns eles têm um formato bem parecido mesmo. Deixa eu só ler a pergunta aqui. Não é possível abrigar a vida no sentido que conhecemos, se a vida for mais rarefeita. Bom, a gente não sabe responder essa pergunta. Realmente, não temos a... A gente não sabe. Na verdade, o universo é muito vasto. Nós temos indicações. Vamos continuar aqui. Em 2020, agora, janeiro de 2020, A NASA divulgou a descoberta de uma estrela que tem um sistema solar de quatro planetas. E o planeta que ela chamou mais atenção chama-se TOI 700D. Ele se encontra na zona habitável dessa estrela, que é uma estrela anã. Eles perceberam que esse planeta que foi descoberto aí, ele tem um... Ele é cerca de 20% maior que a Terra, tá? Ele leva 37 dias para completar uma volta em torno da sua estrela e recebe mais ou menos 86% da radiação solar que a Terra recebe. Como ele está a 100 anos-luz de distância, a gente ainda não conseguiu determinar exatamente qual é a composição atmosférica dele. Mas as condições, o tamanho, a gravidade, o período orbital, é tudo muito indicativo de que ele possa abrigar a vida. Então, assim, é uma procura de uma agulha no palheiro. A gente, olhando para uma região, assim, de um centímetro quadrado do céu, você tem bilhões de estrelas. E rastrear isso é muito complicado. Então, assim, a gente não tem observações empíricas diretas, tá? Que sustentem a existência da vida em outros planetas. O que a gente tem a nosso favor é a física estatística, tá? Ela é baseada nessas descobertas astronômicas, nessas medidas, e com isso a gente consegue fazer algumas previsões. Um exemplo disso é a equação de Drake. Não sei se vocês já ouviram falar dessa equação, mas ela é uma equação da física estatística que leva em conta alguns fatores que são importantes para determinar o número de planetas que abrigam vida, tá? Ele leva em consideração a taxa de formação de estrelas na galáxia, a fração de estrelas que apresentam planetas, o número médio de planetas que podem abrigar vida, e outros fatores estatísticos, tá? Essa equação que foi desenvolvida em 1964, mais ou menos, na época que ela foi desenvolvida, ela chegou a uma estimativa de que deveriam haver pelo menos mil planetas habitáveis com vida, tá? Na nossa galáxia. Mil. Esse é o número mínimo. Chegando a um máximo de 100 mil. Esse foi... Vocês podem ver que é um intervalo muito grande, então não foi uma previsão muito acurada. Só que um tempo depois, essa equação foi otimizada, né? E hoje em dia a gente tem os resultados mais legais que eu vou falar mais pra frente. Sustentando essa visão estatística que permite a gente estimar a existência de vida fora da Terra, existe também o paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi é o seguinte. Imagina que você tem, por exemplo, a nossa galáxia, 250 bilhões de estrelas. 250 bilhões de estrelas. A chance de haver vida é maior do que não haver vida, né? Ou é menor? Então, é um número muito grande de possibilidades. Se em cada uma dessas você tem uma possibilidade de 0,0001%, ainda assim é um número muito grande de possibilidades, né? Então, e também existe a visão copernicana da existência da vida, que pensa assim, olha, por que que a gente teria vida somente nesse planeta, né? Que é um entre centenas de bilhões de outros planetas da galáxia e sabendo que a nossa galáxia é uma entre centenas de bilhões de galáxias. Então, é um pouco limitado a gente pensar que, poxa, deve ser só aqui, nós somos privilegiados. Bom, a gente não pensa assim, né? Agora, num estudo mais recente, na verdade, é muito recente, é de junho de 2020, tá? Nesse mês e agora. Alguns pesquisadores chegaram a um resultado, tá? Porque eles revisitaram a equação de Drake com os dados astronômicos mais recentes, divulgados, e fizeram os cálculos novamente. O resultado que eles obtiveram é que, possivelmente, tá? Possivelmente, existem 36 civilizações inteligentes na nossa galáxia. 36 é um número que eles conseguiram chegar, tá? E que podem se comunicar, tá? Então, além de serem inteligentes, são desenvolvidas a ponto de conseguir se comunicar. Tem como a gente falar que isso é verdade? Tem como eu assumir nossa? Não, não tem. É uma estatística. Ela está sujeita a erros, tá? E a gente não pode comprovar isso pela falta de dados experimentais. Outros resultados que eles obtiveram é que uma civilização, tá? Aliás, um planeta que desenvolve vida, leva cerca de 5 bilhões de anos para produzir uma civilização inteligente. Não me pergunte como eles chegaram nesse número, tá? São resultados estatísticos e tem muitas variáveis envolvidas. Então, a resposta que a gente tem hoje é mais convincente e que deixa a gente mais... que a gente consegue aceitar melhor é que vida, vida provavelmente existe, sim, porque o número de possibilidades de planetas que têm condições de abrigar a vida é muito grande. Vida inteligente já não é tão simples, tá? Beleza. Então, agora eu vou abrir para ler as perguntas. Deixa eu me ver aqui se teve alguma pergunta. Podem deixar aqui o comentário de vocês se vocês não entenderam alguma coisa ou se querem perguntar. Deixa eu ver aqui. Você acha que iremos ocupar o espaço primeiro por naves especiais ou iremos colonizar outros planetas? Olha, eu espero que não, porque a gente já está acabando com a Terra, né? Acabar com outro planeta, pensa. Mas é bem complicado, viu? Sair da Terra e ir para outro planeta não é algo fácil. A gente não conseguiu fazer uma viagem tripulada até hoje. Deixa eu ver... Para outro planeta, tá? Se alguém quiser deixar alguma perguntinha aí, podem ficar à vontade. Eu deixei esse momento agora para responder as dúvidas de vocês. Ah, tem um fato interessante também, que foi a mensagem de Arrecibo, que foi uma tentativa dos... nós, seres humanos aqui da Terra, entrar em contato com alguma civilização inteligente. Na época, uma mensagem foi enviada contendo informações do nosso sistema de numeração, nosso alfabeto, nosso código genético, a população da Terra, tá? A ideia era que alguma civilização conseguisse captar essa mensagem e conhecer nossa existência no universo. Tá bom? E aí, alguma... Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Gostaram da... da nossa live? Quais são as dificuldades para fazer uma viagem tripulada para outro planeta? Primeiro, é saber... fazer a trajetória para esse planeta, porque existe a interação gravitacional de outros planetas, vai puxar isso para algum lugar, já pensou? Cai em Júpiter, né? Que loucura que ia ser. É muito complicado saber as condições iniciais exatas para lançar, e segundo, é que a gente não teria, por exemplo, um estoque de energia para voltar. A gente poderia até ter, sairíamos da Terra, mas depois, para voltar, a gente talvez não tivesse... Hoje, a nossa tecnologia não ia permitir ter combustível para a volta. Então, ia ser uma viagem só de ida, né? Esses estudos que você citou... Sou exclusivo de estudos de algum país específico? Ou a entidade mundial? Não, esses estudos, eles são publicados em revistas científicas, tá? E qualquer um que pagar pode acessar. Mas existem resumos deles na internet que são públicos. Eles não são... Não são exclusivos, não. Certinho? Então, galera, se você gostou, fica de olho aqui no nosso Instagram. Existem textos escritos lá no Brasil Escola sobre isso, sobre... Exoplanetas, tá? Que são... É um assunto bem interessante. Eu sugiro que se vocês têm curiosidade, deixe sua mensagem aqui. E se você gostou, continue aí acompanhando a gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado e... Tchau, tchau. Bom fim de semana a todos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.